Alô galera do YouTube, aqui é a Amanda E aqui a Alessandra Está começando mais um vídeo no nosso canal E a música de hoje é Seresteiros das Noites Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes de amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está apesa em meu pensamento Que o tempo não vai apagar Pois Seresteiros das Noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Os Seresteiros das Noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Alô, Seresteiros Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes de amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança Os Seresteiros das Noites Os Seresteiros das Noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer E se você gostou desse vídeo Não esquece de compartilhar Com os seus amigos Curta, compartilha Fica à vontade no nosso canal É isso mesmo Já aproveita e se inscreve Fica à vontade no nosso canal